Vá lá, o brabo? Vai ganhar, hein? Bora, monstro! Cara, aqui, ó. Valendo mais 237. Acho que só tem nós dois de microfone, né? Sai, vé! Fora! Eu vou fora, vou fora, vai! Aqui é drama, rapaziada. Não! Tô jogando off. Tem rampa. A primeira bala é assim, sem aquecer, ó. Tem 3, 4 rampas. Aqui é assim, velho, você vê? Tem mais, tem mais, descendo o B. Opa, só matando o poder da mente. Cheguei. Beleza. Preciso de lança. Tá lá dentro. Sai o produto. Vai acabar as bala dele, eu vou pirar. Valeu, 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 valeu. Nossa, foi lido ali, né? Ai... Tá bonita, né, velho? Tá muito, muito, muito bela, né? Não é isso? É um cachorro, mano. Você matou uma vez na faca, numa cache. Que isso, cara? Acredita, mano? Será que foi eu mesmo? Foi, você assinou meu perfil nesse dia, mas você tá vivo ainda. Vamos lá. Belos tempos, né? É... Tá vendo, velho? Se eu já joguei com você, provavelmente eu já te operei, tá ligado? Essa é a realidade que ninguém fala, velho. Se você já jogou contra mim, provavelmente você já foi operado. Tem um vermelho, vermelho, voltando pra base. É... É... Beleza, beleza! Beleza! Já tá jovem, ainda tá cavala! Beleza! 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 Tardei, tardei Tardei, tardei Se que a gente não desceu, tá? Vou ter passado já Pode ter descido o van, tá? Dois portas Dois portas Ele joga demais Ele joga demais Isso é pra você que falou cagou, tá ligado? Se é possível, caguei mais ainda no segundo Se é que é possível Isso é noção Isso é noção Alguém precisa de drop Aqui, ó Aqui, ó Isso Isso aqui é noção, velho Olha aí Eu jogo, eu faço clutch, highlight, drop subs Aí, velho Isso aqui é CS2, rapaziada Não aceita imitações Não aceita imitações, tá ligado? Isso aqui é CS2 Descura Descura É Calma lá, rapaz Calma lá Calma lá Tem mais um rampa, viu? Mais um rampa lá Ele é bem grosso. É B. É B, é B. Um rampa e um atrás do bombe. Tá aí nessa caixinha do bombe aí, quando você abrir a porta, já abre com a arma na mão e dá nele. Tá atrás dessa caixinha. É essa? Te amaparam. Aí, 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 aí. Vamos, time. Essa foto aí é você pilotando uma lancha? Ah, não estava pilotando, mas eu na lancha e nas áreas paulistas aqui. Tá, boa, time. Mas se precisasse, pilotava. Oi? Se precisasse de um piloto, tu pilotava. Tá pilotando, mas eu não tenho a carteira, não. É meu amigo que tem. Essa lancha é dele. Toma aí, drop aí. Aí, cara. Só curtindo aí a lancha aí, né? Estão morando. Estão morando aonde, ô Gaudício? Eu estou aí em São Paulo. Ah, perto da nossa areia, então conhece a nossa areia, né? Conhece? Eu estou aí em São Paulo. Ah, cego. Ah, cego. Terra. Ah, tem os caras marotarem mim na rampa. Ah, tem os caras marotarem mim na rampa. Ah, os caras marotarem mim na rampa. Caramba, velho. Porra, cara. Olha isso. Ele é? Nossa. Cego. Terra. Terra. Terra, maldade. Terra, terra. Ele é perigoso. Hum, valeu, hein? Quase. Olha. Vai ficar mais safe ali fora, mano. Cara. O scout não é assim, hein? Tô, hein? Ó. Avança ou ruxa um casinha? 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 Ó. Essa daqui, ó. Vou acabar com esse cara agora, ó. Vou acabar com esse cara, ó. 3. Blackfrag. Cego fora. Porra. Aí, mas aí não veio ninguém. Aí não veio ninguém. Tem um fora. Ah, dois fora. Aqui é Zedor. Hum. Um, dois fora. Escute orovante. Descute. Um. 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 Quebrado, velho. Quebrado, hein? Vamos ruxar a rampa aí, casinha? Ou quer esses 4 HE fora, 5 HE fora? Pô, vou na HE, hein? Vamos na HE? Vamos na HE fora, os caras estão fazendo fora, tudo da hora. Ah, que mentira, cara, que mentira. Tô quebrado da porra, cara. Pô, tá aqui um HE no bicho sem ter o aço e nada, velho. Tá no céu? Embaixo, tá embaixo, tá embaixo. É, embaixo do céu ali. Nossa, deu a HE ainda. Nossa. Cara, o maluco que tomou o HE foi um e o que eu atirei foi outro, velho. Ó lá, se tivesse sido os dois o mesmo, eu teria matado, velho. Só que num deu 55 da HE e os 3 tiros foi outro, velho. Caramba, velho. Vocês não acharam que era o mesmo boneco? Não parecia que era o mesmo boneco? Vou ficar ali no terra, olhando fora, hein? Vamos lá, todos. Caramba. A HE passou direto. Pode ter sido isso. Bora, tem. Calma lá, cara. Calma lá. Sério, meu. É uma brincadeira você fazer isso comigo. Eu tenta fazer isso comigo. Desceu, do céu. Ok. Aí, debaixo do céu, azul. Mais um, mais um. Debaixo do céu. Certeza, ele desceu. Desceu B, é isso? Pegou, pegou? Os caras fora, peguei. Um B, um B. Passando um fora, passando um fora. Não, fora e um rampa. É o da rampa agora, desceu. Caramba, achei que ia ficar mais ali não, velho. Peguei o cara de lado ainda. Olha! Eita! 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 Subiu, subiu. Subiu, subiu. Subiu, subiu. Já tá no bomba e dá, plantando. Bomba foi plantada. Fala, tem um. Beleza. Giotinho, tamo junto. Seja no time. Esta no time. É o todo? Um salve Barba aí. Amigo meu. É o dono da lancha? Não, não é ele não Mas ele aí é um jogador profissional de poker Oh, salve barba Jogou demais, hein Droga pra uma arma pra mim Ah, jogou Toma aí Oh, a W, a W, me deram a W, tá bom Ah, deixa ela pra mim É, pode ir, pode ir Pegou a arma aí Peguei Toma outro drop aqui, ó É, mano, eu tô fora, eu tô fora Fora, céu, sacerdinho pra caralho Cara, tô mirando o céu aqui, nada aconteceu ainda Tem B, tá Tô bem suado aqui Tô vindo Entrou, entrou ar Casinha Ah, tem um terra ainda Um terra Com terra Caça aí, terra Ai, paguei Nossa, que azedua, hein E aí, uma meia compra E aí, uma meia compra Uma meia compra Uma meia compra Com salve André, zero Peguei Tiradinho É só meia compra Vou flechar uma aqui e a gente vai. Que loucura, que loucura. Que loucura. O tiro não pega, velho. O tiro começou a correr desenfreado e não pegou, velho. Cara, aqui não vai ter muita fofoca não, velho. Tá duro. Mas eu acho que é isso aí mesmo, né? Ah, velho, essa flecha não tá estourando legal. 2B, 2 rampa. Essa flecha, ela tinha que ter estourado muito mais na frente, velho. Essa flecha no CS2. O cara pros dois tá cego, velho. Não, é duro. Ficou uma jogada estranha, tá ligado? Ficou uma jogada complicada. Parece que eu trolei, tá ligado? Não foi o caso. Ela estourou ali no batente da porta e ela tinha que ter estourado um pouco mais na frente, velho. E aqui... 6x5 pros cara... Ah, o som de dentro do duto ali tá muito diferente, né? E aí... E aí... Tamo junto, Juninho. Muito obrigado pelos dois meses. Vim a dez, obrigado pelos treze meses. Muito amor aí, tamo junto, viu? Pegar uma... Uma fama, né? Salve, João. Dona Jupira. Alguém está aqui para a festa de chão? Coloca o voo. Coloca o fogo. Tem rampa. O que é que é que é que é que é? Nous. Coloca o ônus. Fora, fora. Eu, fora. Mantém. Caiu terra. Cate! Ebaixo do Cate, foi para o cat. Foi um embaixo do cat, outro descendo. Caiu sim. Ai, só desceu mano. Estou lendo o miolo aqui, hein? Os dois estão na B, vão montar B. Beleza, time. Aí, 6x6, 6x6. Ah, ruim não. Não, não. Segue o baile. Quem tem a boa? Olha, não mais muito não, hein? Ó, vamos ruxar a casinha aqui. Fala aí, mestre. Vamos, vamos, vamos casinha. Vamos casinha. Vamos casinha. Casinha, casinha. Vamos lá. Vou na frente, sem medo, hein? Ok, terra. Beleza. Conta verde, conta verde. Vem, 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 vem. Um, um passou para a portinha, um portinho. Beleza, time. Que trabalho bem feito. Coisa bonita. Consegui quebrar a portinha, roxo. Quebra, quebra. Quebra, quebra. Muito, muito, muito mild, né? Grenade. Grenade, Borna River Hall. Tratando flashbang. Vamos lá, hein? Beleza, hein? Beleza. GTX? O quê? Bora. Vou dar o C4 para nós, vamos quebrar a porta e descer, e aí fica uns dois. Dá-se 4, azul? F azul, ó. Ele vai, ele vai. Bora, bora. Bocha B aí, mano. Flashback. Rapa, rapa. Flashback. Muito cego. Coloca a bomba. Oh, vocês pegaram minha arma, mano? Ok. Coloca. Ativando a bomba. A bomba foi plantada. Caramba, olha esse som, tipo, tá muito abafado, velho. Parece que a gente tá dentro de um submarino escutando os caras embaixo, tá ligado? Parece? Olha lá, ó. Os tiros de baixo parecem vindo de um submarino, velho. Não sei se é isso mesmo, tá ligado? Dupla. Correu, correu. Correu lá pro Sigrid. Filhado. Os terroristas ganham o que vocês querem atirar. Os terroristas ganham o que vocês querem atirar. Os terroristas ganham o que vocês querem atirar. O que vocês querem atirar? Os terroristas ganham o que vocês querem atirar. Um salve, Vida Louca, PSR, CR Act, o Fanho, o Fred Nike, Fred de Nike, o Audio Slave. Olha a porta aqui, beleza, fora a minha arma não, tá no B, tá avançando o B aí, ó. Uma rampa minha, uma rampa na caixa. Esse B aí tem um na rampa atrás de mim. Estou colocando a bomba aqui. Um salve, 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 um salve. Ah, porra, ainda abri e frechei a porta. Eu achei que era 1x2. Caramba, velho. Eu achei que era 1x2, tava procurando segundo ali, velho. Tá indo dropa mais não. Quer dropa alguém? Dropa uma smoke. Fora. Droppou? Dropa, toma. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Grenada! Não, vou descer duro. Plantei o B, tá? Caraca, como é que esse cara apareceu daqui? Estão fora ainda. Fala na garagem do fora. Caraca, como é que esse cara apareceu daqui, né? Molotov, fora! Isso é raro. Ah, pra última. Beleza, time. Que bonito, né? Que bonito, né? Que bonito. Mais dois, velho. Mais dois. Vamos lá, vamos lá! O que ela está aqui... Avalorando dentro do chão. Avalorando dentro do chão. Pegue a mão. Trevando seu barco. Vamos lá! Já saí que ele vai descer. Está muito bem. Puro. Nossa, os caras se mataram lá, velho Peguei o de fora Era secret o ultimo, não era? Que matou, acho que o Gal matou É, eu matei um de fora Eu quero arrumar essa bomba agora A bomba foi plantada O terror está morto Caramba, tem 85 no outro cara lá que morreu E que o amigo explodiu na HE Não achei que eu tinha dado tanto dano no cara Tamo indo, GG ou OT No Brasil Joga outra coisa para nós dar risada É, até porque essa telinha aqui Quem riu, riu, né? Quem não riu, agora o negócio é sério Nessa tela, né, velho? Não existe mais um mundo Você dá risada com o jogador A não ser que tenha uma outra tela ali Tipo, do BT É, velho, velho Nossa Ué, matei o cara na minha motove Laying down some fire Tem um garagem aí É, garagem não Terra Atuar, né? Atuar Tô pro catch Que isso? Tem um cara base TR O cara foi atrás de mim base TR, bicho Tá indo terra, mano O último tá indo terra Que loucura, cara Que beleza, hein? Prazer, jogaram com os senhores, hein? Bom jogo Valeu, Galco Aí, mano Esse é o monstro Tamo junto Aí, ó Aí, velho Já nasce tromba de novo